Bom dia a todos! Menina de 8 anos é sequestrada pelo ex-padrasto no bairro do Imbuí. Um bar assaltado em Periperi deixa três feridos. Acidente de quarta na BR-324 deixa três mortos e cinco feridos. E ainda, entrevista exclusiva com o ex-presidente da República, Luiz Inácio. Eu sou Melissa Franco e está começando mais um Manhã Informativa. Bom, estamos aqui com o ex-presidente Lula, que vai falar um pouco sobre a atociação do Brasil em relação à pandemia. Bom dia, senhor ex-presidente, tudo bem? Primeiramente, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Bom dia, Melissa. Bom dia a todos os espectadores. Tudo bem sim, Melissa. É um prazer que está aqui concedendo essa entrevista. Bem, para começar, o que você acha da atual gestão do governo Bolsonaro? É notável a falta de solidariedade e responsabilidade do atual presidente. Ele deveria ter se reunido com os prefeitos da cidade, deveria ter organizado um plano de ação para o combate da pandemia e a questão de distribuição de recursos também. Recentemente, estava faltando o oxigênio dos hospitais. Isso é um absurdo. O que você acha do tratamento do governo Bolsonaro para com a sociedade brasileira? Sinceramente, a verdade é que ele não se preocupa com o povo, não se preocupa com a saúde. A fala dele, ah, sou messias, mas não faço milagre. É um exemplo dessa falta de empatia dele com o povo. Especialmente com as famílias que perderam com milhares esse tempo. E quais as suas perspectivas quanto à função dos trabalhadores no atual sistema capitalista? Bem, Melissa, o trabalhador tem sustento capitalista. A verdade é essa. Eu sinto que a gente discute pouco sobre a influência do trabalhador no mercado mundial. Quando a globalização começou a estourar pelo mundo, veio a necessidade de abrir as fronteiras. Daí todo mundo queria vender seus produtos para cá, para o lado da América Latina. Mas era só vender também. O interesse comprado brasileiro não tinha. Aí os Estados Unidos voltam com aquele discurso de que? América para os americanos. Para o brasileiro com síndrome do vira-lata, queria abrir tudo também. Não é abrir para quê? Brasileiro tem que aprender a se valorizar. A valorizar o próprio estado nacional também. Porque só brasileiro vai se importar com o brasileiro. Para o americano, é americano em primeiro lugar. Para o americano em segundo, e americano em terceiro também. No início deste ano, o PT fez uma pesquisa para avaliar um cenário político utópico para o Brasil atual. No caso, a pesquisa quis saber do povo se, caso o senhor fosse o presidente, se o Brasil estaria em condições melhores para enfrentar o coronavírus. Analisando os resultados dessa pesquisa, 36% dos entrevistados afirmaram que o país estaria em melhores condições se estivessem por conta de sua administração. 29% afirmou que o país estaria em condições condições ainda piores. E 24% afirmou que a situação seria a mesma. Já o restante dos entrevistados não soube responder. A questão é, como você se sentiu ao saber desses dados? Eu confesso ter ficado um pouco surpreso, porque eu particularmente não acredito que o país estaria na mesma situação, ou até pior. Mas, eu também compreendo, sabe, Melissa? Com tantas falhas, como o Brasil não está deprimente em que se encontra, é compreensível a falta de esperança na população. E já que entramos nessa parte de como combater o coronavírus e de como as coisas seriam, se fossem diferentes, o que o senhor faria para combater o coronavírus? Olha, Melissa, o resumo de tudo é investimento. Para começar, seria preciso dar dinheiro para o povo, é claro. O isolamento social é claramente necessário. Mas como eu posso mandar o povo ficar em casa sem cuidar da questão financeira, já que o trabalho vai ser prejudicado? É de extrema responsabilidade do Estado sair. É indiscutível também a necessidade de investir ainda mais no SUS. Nesse momento, o Sistema Único de Saúde tem segurado as pontas, mas ainda faltam muitos recursos. Tem que investir na ciência também. Em um momento desses de crise por conta de um vírus, é irrefutável a importância da ciência. O Bolsonaro, o atual presidente, ignorou diversos e-mails da Pfizer no passado, o que é de extrema responsabilidade com o povo. Isso é óbvio. Demorou meses, recursos, diversas propostas para poder comprar a vacina, achando que teria alguma prioridadezinha. Numa crise sanitária mundial, todo mundo procurando vacina, o que te faz pensar que o Brasil teria alguma prioridade? Tinha que garantir logo a vacina no seu país, não é ficar esperando cair do céu, não. Ok. Finalizar essa nossa entrevista, o senhor gostaria de dizer algo para quem está em casa assistindo? Com certeza que eu gostaria sim, Melissa. Com certeza. Primeiro, galera, não escutem o atual presidente da república. Usem máscara e álcool em gel sempre. E mesmo com a vacina, evitem aglomerações, é claro. O vírus ainda não acabou e não tem ninguém 100% imune. Se cuidem e cuidem do próximo. Um abraço. Bem, finalizamos por aqui a nossa breve entrevista com o ex-presidente Luiz Inácio. Lula, muito obrigada novamente por ter invitado a essa entrevista. Depois do intervalo, nós vamos ver com a repórter Nicole Fernandes como está a situação dos feridos no acidente de quarta-feira na BR-324. Até já! Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho